Montemor 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 Por ti eu rezo e rezarei, sempre meu terço. No alto do Montemor, neste castelo sem par, Vejo embaixo o Almonçor, correndo leve para o mar. E mais além as casinhas que deslizem a cor, Parecem que são pombinhas num pombão que é Montemor. Meu Montemor, meu rei dos montes, canto no canto, teu cantar das fontes. Quando os teares estão rodejantes, as grandes ondas levam mais distantes. Meu Montemor, oh terra querida, terra onde Deus me quis dar vida. Meu Montemor, meu doce berço, por ti eu rezo e rezarei, sempre meu terço. Meu Montemor, oh terra querida, terra onde Deus me quis dar vida. Meu Montemor, meu doce berço, por ti eu rezo e rezarei, sempre meu terço. Nasceu no sul, é mais castiça e mais morena, gosta do fado, vai ver um espelho na nana. Mas as docento são as mairenas, e o doce olhar e o sorriso das ticanas. E o do norte, sou mais clara de pão branca, sou muito alegre, muito simples, muito franca. Oh, um beijo português, a bonita, volta atrás para escutar a canção. Que essa capa, com fita de prata, é que ela é reinada no meu coração. E o sorriso, com que tu me encantas, dá vida e aquece a minha ilustral. As da madeira são tão lindas como as flores, e a natureza favorece as dos Açores. Mas as que vivem longe da terra natal, têm alguém que as canta em Portugal. Por todas tenho, muito amor e muita tordura, no meu caminho fica sempre uma aventura. Oh, um beijo português, a bonita, volta atrás para escutar a canção. Que essa capa, com fita de prata, é que ela é reinada no meu coração. E o sorriso, com que tu me encantas, dá vida e aquece a minha ilustral. Sou os amores que já vivi na minha vida, mais um Deus, mais um graça e despedida. Sou só que em banco, vou de terra em terra, e a todas levo, mas o sonho meu que me era. Já corri o mundo, mas nem fico com certeza, de que mais nega é a mulher portuguesa. Onde vais, portuguesa bonita, volta atrás para escutar a canção. Que essa capa, com fita de prata, é que ela é reinada no meu coração. E o sorriso, com que tu me encantas, dá vida e aquece a minha ilustral. Onde vais, portuguesa bonita, volta atrás para escutar a canção. Que essa capa, com fita de prata, é que ela é reinada no meu coração. E o sorriso, com que tu me encantas, dá vida e aquece a minha ilustral. Quando penso que pensei, fronteiras de solidão, tinha para dar e não dei. Olhei para mim, olhei para mim e pensei, não tenho nada na mão. Tive um tempo e não senti, tive amores e não amei. Os amigos que perdi, e as loucuras que eu vivi, são tantas que já não sei. Quem eu era, quem sou e quem pareço. Se alguém hoje me espera, com certeza, que mereço. Mereço ainda, amor, tua presença. Para enfrentar a vida, com a ternura dos quarenta. Mereço ainda, amor, tua presença. Para enfrentar a vida, com a ternura dos quarenta. Foram tantas as idades, da vida que atrás deixei. Não quero sentir saudades, com outras amizades, amar o que não amei. Os contos que não me vi, os discos que não toquei. Os poemas que não li, os filmes que nunca vi, as canções que não cantei. Meus amigos, importante é o sorriso. Para seguir viagem, com a coragem que é preciso. Não adianta, deitar contas à vida. A ternura dos quarenta, não tem conta, nem medida. Não adianta, deitar contas à vida. A ternura dos quarenta, não tem conta, nem medida. Eu penso em me entregar, meu ano, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos, e voltei um pouco atrás. Recordo que no passado, você esteve ao meu lado, e voltou a minha paz. Hoje me serve dizendo, vou fugir enquanto é tempo, você é doida demais. Doida, doida, muito doida, você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, doida, muito doida, você é doida demais. Eu não quero nem preciso, amor doido sem juízo, para comigo viver. Pois eu sou aquele homem, que penso em nenhum homem, que você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me tocava, pelo amor do outro rapaz. Você é doida demais. 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 Doida, doida, muito doida, você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, doida, muito doida, você é doida demais. Passinha é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida, muito doida, você é doida demais Você é doida demais, doida, doida Você é doida demais, doidinha Você é doida demais, doida, doida, sua doida Você é doida demais Você é doida demais, doidinha Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida, muito doida, você é doida demais O meu pequeno quartinho 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 Mãe O meu pequeno quartinho 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 Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o fetício que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter alguém pra me consolar Eu vivia soffrendo de sonho da vida, somente chorar Ela me apareceu, sofficou toda a sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei Feiticeira, feiticeira Eu não posso negar o fetício que ela me fez Feiticeira, feiticeira Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei Feiticeira é esta mulher com ela que eu sei